VIVENDO A PALAVRA Estamos de volta com o momento Vivendo a Palavra. E eu convido você, então, agora, para, junto comigo, clamar o Espírito Santo, preparando o nosso coração para acolher a Palavra de Deus, que está hoje no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1º, do versículo 26 a 38. Lucas, capítulo 1º, versículo 26 a 38, na Bíblia de Maria, começa na página 1345. Rezemos, então, clamando pelo Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos, então, à Palavra, que eu quero que você preste bastante atenção, se você não está com a Bíblia, porque ela é um pouco mais extensa do que a gente costuma fazer, mas é muito importante, porque ela conta aqui o início da nossa história com Jesus. Veja bem, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe, ave, cheia de graça, o Senhor é contigo? Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela, concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto mês, aquela que é tida por estéreo. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou ser franco com você. Para mim, não precisa nem de pregação hoje. Essa palavra, ela é linda, ela é perfeita. Ela resume aqui toda a nossa história. Maria, ela é de uma sensibilidade. Imagina, imagina essa menina, que os estudiosos dizem ter entre 14 e 16 anos. Imagina essa menina, que tinha sonhos, que estava prestes a assumir um matrimônio José. Estava no processo de casamento. Porque o casamento naquela época não era um ato isolado, era um processo. Você tinha vários momentos. Ela já estava desposando José. Não tinha consumado o ato. E Maria, ela abre mão instantaneamente de tudo. E aqui nós temos um diálogo com o anjo. O anjo é a presença de Deus no nosso meio. Em alguns momentos, e dependendo da tradução, você tem o próprio Deus falando. É o anjo. O anjo é sempre o emissário de Deus. É a presença de Deus no mundo. Então, Maria, ela, nesse diálogo com ele, a gente percebe o carinho de Deus com ela. Maria, ela se preocupa quase nada com si mesma. Com seus próprios projetos. Com seu interesse. Maria se coloca instantaneamente à disposição. Uma menina. Nós podemos observar que no Novo Testamento há indícios de um culto a Maria. Sobretudo no Evangelho de Lucas. Aí nós temos vários aspectos que nós podemos perceber isso. Maria é cheia de graça. Lucas 1, versículo 28. Maria é virgem intacta. Lucas 1, versículo 27 a 34. Maria é mãe do Messias. Lucas 1, versículo 31 a 33. Maria é mãe do Filho de Deus. Lucas 1, versículo 35. Todo esse trecho. Maria é disposada do Espírito Santo. Versículo 35a. Maria é obediente e serva do Senhor. Versículo 38. Maria é o exemplo daquele que tem fé. Ou seja, a mãe dos que creem. Aí, você vai para Lucas 2. Olha o versículo 35. Maria é a mãe das dores. Versículo 35. Maria é bendita entre todas as mulheres e é aventurada por todas as gerações. Versículo 42. Olha, veja bem. Maria tem todas essas qualidades. Deus, em um pequeno trecho, Ele nos apresenta uma mulher preparada para nos trazer a salvação. Uma mulher preparada desde o ventre. Por isso que ela é imaculada. Preparada desde o ventre para nos trazer o Salvador, Jesus. Deus não colocaria o teu filho num momento frágil, quando Ele ganha um corpo humano. Nós temos Deus dentro de um corpo humano. Um corpo humano de Maria. Porque se fizer o DNA de Jesus, é uma situação interessante. Mas, Maria, o óvulo de Maria é fecundado de forma milagrosa, maravilhosa. Então, o DNA de Jesus é o de Maria. E Maria, mesmo sabendo isso, de forma alguma, ela é arrogante. Ou ela tenta impor qualquer situação. Ela é submissa à vontade de Deus. Em todos os momentos. Ela é mãe. Tem momentos que Maria se impõe, como é o caso das bodas de Caná. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ela foi lá e mandou obedecer Jesus e Jesus fez o milagre. Ela é mãe. Ela sabe como é o filho. Mas, acima de tudo, ela é serva. Maria é serva e é modelo. Ah, se cada um de nós observássemos todas essas qualidades que eu citei agora. se nós pudéssemos voltar uma por uma. E como Maria viver o serviço. Como Maria viver a escolha. Como Maria viver a doação. Como Maria viver a benção. A benção de Deus. Mãe, minha querida, intercede por nós e nos faça, de forma mariana, sermos cristãos. Quanto mais marianos, mais parecidos com Jesus nós seremos. Rezemos, então, juntos, pedindo a Deus a graça de sermos marianos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos ter agora um breve intervalo e voltamos com o momento edificando sobre a rocha e história de fé.